porque existem coisas que você perdeu que só Deus pode encontrar eu vou repetir isso existem coisas que você perdeu que só Deus pode te ajudar a encontrar o médico não vai te ajudar a encontrar o advogado não vai te ajudar a encontrar o juiz não vai te ajudar a encontrar teu pastor não vai te ajudar a encontrar teu pai não vai te ajudar a encontrar teu marido, tua esposa não vai te ajudar a encontrar existem coisas que somente Deus tem o poder de te ajudar a encontrar então vamos até o profeta por quê? porque ele vai saber dizer onde está a jumenta o profeta tem a resposta que eu preciso o profeta vai dizer onde ela está ele vai conseguir encontrar aquilo que eu perdi no meio do caminho existem coisas que você perdeu que Deus sabe aonde está e ele tem o poder de te ajudar a encontrar aquilo que você perdeu